Muito bem, Zé. Num jogo como esse, que você vem de uma partida na Sul-Americana, onde você poupou seis jogadores, não levou seis jogadores, é um outro, praticamente, é um time bem modificado, mas existe uma preocupação nessa hora em termos de um jogo como o São Paulo, num time que vem de uma eliminação na Sul-Americana, como foi na quarta-feira? Bom dia. Olha, preocupação com o São Paulo existiria em qualquer situação, né? Jogar no Morumbi nunca foi e nunca será fácil. Então, independente do resultado que ocorreu quarta-feira, a gente tem que estar amanhã firmes, fortes novamente, porque é uma competição que a gente está bem, né? E quanto antes a gente recuperar, e eu acho que a gente já recuperou do resultado de quarta, a gente tem que seguir em frente, até porque, independente de qualquer coisa, o dia amanhece novamente e a gente tem que estar pronto, né? Como eu falei lá na entrevista, a gente, na nossa carreira, tem sucessos e insucessos, e não vai ser uma eliminação da Sul-Americana que vai nos abater e tirar o nosso rumo, o nosso foco no Campeonato Brasileiro. O time pode ter alguma surpresa do que vem jogando com você, esse time titular, o Gabriel Eaberton bem aberto? Olha, a maneira como a equipe joga, ela já é conhecida por vocês e a maioria dos nossos adversários, a gente também já conhece, eles nos conhecem também. Então, não tem muita surpresa não, acho que a equipe está num momento de crescente também na competição, a gente vem aí, se eu não me engano, sete, oito jogos sem saber o que é derrota, e isso aí é que importa para a gente, penso que os atletas são experientes, temos um grupo de jogadores que já estão nessa estrada aí há bastante tempo e não vão fazer com que interfiram um ou outro resultado numa competição tão desgastante que a gente está fazendo tão bem. Zé, você está falando que não deve ter nenhuma grande surpresa, mas a gente viu no último jogo o Guerreiro e o Vaz, por exemplo, que costumam ser da sua equipe titular, saindo bem cansados. Você vai precisar poupar algum jogador por conta desse cansaço específico de quem jogou? E queria que você falasse sobre Rodinei e Pará na lateral direita, o que muda para você, porque o Pará vive uma grande fase. Eu acho que não, a gente recuperou bem os atletas, está recuperando bem. A situação do jogo de quarta-feira, o desgaste acabou acontecendo muito mais pelo que a gente não produziu no primeiro tempo. Então, Cariacica é um estádio que a gente sente muito bem, mas tem um gramado um pouco mais pesado e, como a gente teve que correr muito depois para buscar o resultado, acabou fazendo uma influência maior. Mas eu não vejo no futebol sistêmico como é hoje, a gente não pode elementar um fracasso de uma partida, 56ª partida na temporada, se eu não me engano, nosso, por um ou outro motivo, foi um conjunto de coisas, principalmente a gente, talvez a nossa mobilização para o início da partida não foi tão grande. Então, isso não é o aspecto A, B ou C. A questão do Pará e do Rodinei, muito tranquilo, o Rodinei vinha até o momento da contusão do jogo contra o Corinthians, vinha muito bem, fazendo uma competição de alto nível também, o Pará entrou, manteve esse nível. Então, acho que nessa posição aí o Flamengo está muito bem servido. Nesses 11 jogos que o Flamengo tem pela frente, tem algumas partidas muito complicadas contra times que brigam na parte de cima da tabela e também contra times que brigam contra o rebaixamento. Estatisticamente, a gente vê que os times da parte de baixo são os que mais somam pontos nessa reta final, até pelo desespero. Você analisando a tabela, o que você acha, diríamos, assim, melhor, se dá para dizer que tem alguma coisa melhor, assim, enfrentar de fato os times que estão lá em cima ou os que estão passando por sufoco na parte de baixo? Você falou tudo. Eu acho que essas estatísticas, a gente também já tinha noção dela e a gente passou para os atletas que não tem jeito, a gente vai ter que continuar pensando jogo a jogo e dando peso a todas as partidas. E não tenho dúvida que eles entenderam isso, entendem isso. Falei para eles que, pelo menos o meu luto, ele durou até a reapresentação ontem. A partir daí é foco total, pensando no São Paulo. Eu acho que essas duas situações que você citou são situações difíceis, porque, logicamente, cada um corre a favor do seu objetivo e a gente também. Então, acho que o Flamengo tem suas armas, suas forças, vive um bom momento, está contando com o apoio da nossa torcida de forma muito integral. Então, dessa forma, a gente vai encarar o São Paulo lá, tentando fazer um jogo como a gente vem fazendo, para poder também somar pontos lá no Morumbi. José, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Então, essa partida você tem alguns jogadores com problema de cartão, que podem vir a ser suspensos para a próxima rodada. Não sei se é o certo, são quatro ou cinco. Cinco atletas. Isso, de alguma maneira, pode influenciar na sua decisão de montar o time, na medida em que você pode pensar, não posso perder três ou quatro, talvez eu poupe um aqui por isso? Não, isso normalmente não interfere na escalação. Talvez, no decorrer da partida, possa se interferir. Mas, para iniciar a partida, a gente joga com isso, até porque é uma condição que a gente, poupando agora ou não, em uma outra situação pode acontecer de tomar o cartão. E a gente, como a gente tem um bom plantel, um plantel grande, um plantel de boa qualidade, a gente entende que quem está ali, de imediato, do atleta que está jogando, tem condição, como aconteceu agora, com o Pará. Então, a gente não busca nem colocar isso para que o atleta também não se sinta sugestionado a jogar de forma diferente do que vem jogando. Então, é passar essa responsabilidade para ele, que está jogando com dois cartões, a gente só fica cobrando realmente para que não seja um cartão por reclamação, ou então por um ato de indisciplina perante a arbitragem. Dessa forma, a gente deixa seguir, porque faz parte do jogo. Como torcida visitante, o Flamengo ainda cumpre uma punição agora lá no Morumbi, e a torcida aqui no Rio já está se mobilizando, a gente já tem aí umas fotos e imagens do pessoal indo para o aeroporto fazer novamente aquela despedida. De que maneira você acha que isso também pode colaborar num discurso mesmo pré-partida da tua parte, de cicatrizar as feridas? Você vê que para a torcida já está cicatrizada aparentemente a quarta-feira, e todo mundo pensando agora só no brasileiro. Olha, apesar da gente não ficar acompanhando muitas redes sociais aí, porque realmente o tempo é curto, a gente tem percebido essas manifestações aí de carinho, junto com os atletas, nós da comissão técnica, no sentido da gente esquecer o que passou e olhar para frente. Então é importante, porque logicamente que ninguém gosta de ser eliminado, também não seria ingênuo de falar para vocês aqui que a gente ficou satisfeito, mas a gente sentiu a eliminação, mas entende que a vida, principalmente quem vive do esporte é assim mesmo, a gente tem a chance já novamente de recuperar. A pior é quando as competições são muito distantes mais da outra, a gente está dentro de uma competição importantíssima, que a gente está bem. Então eu acho que eles entenderam bem, e esse apoio da torcida também serve para a gente solidificar essa cicatrização aí, buscar entrar contra o São Paulo com força total, até porque tem uma grande equipe, um grande treinador, e a gente tem que entrar com todos os cuidados lá, a gente não pode ficar pensando no que passou. Zé, exatamente por isso, né? Se por um lado tem aquela questão do jogador precisar de um tempo para se recuperar, fisicamente falando, emocionalmente falando, ter uma partida o mais rápido possível, é o melhor remédio para esse luto? Olha, Carla, a gente, eu acho que a gente está fazendo um trabalho aqui muito bom, se não sensacional na questão de como a gente está preparando esses atletas, como a gente está recuperando. Não é fácil, você está praticamente nove meses nessa batida de viagem, vocês mesmos acompanham a gente toda hora aí de mala saindo, né? Então, é uma complicação muito grande, porque não tem só o desgaste físico, como você falou, o desgaste emocional, ele também é muito grande, né? Então, você tem que fazer tudo isso e ainda conviver com derrotas, vitórias, muitas das vezes as vitórias dão aquele gás extra para a próxima partida, e normalmente quando a gente tem um resultado ruim também acontece, o jogador também sente, né? Então, penso que, de uma forma bem direta, o que a gente está fazendo aqui é tentar minimizar esses desgastes todos, e eu acho que a gente tem conseguido fazer isso, e não vai ser uma partida ou outra que vai apagar tudo o que a gente está fazendo. Penso que também o apoio da torcida nessa reta final aí, nesses dois meses que faltam, vão ser fundamentais, como tem sido para empurrar a gente numa trajetória aí desses 11 jogos, que a gente precisa estar super ligado, eu acho que a ideia é juntar o que a gente tem de dentro do campo, de tudo que a gente preparou a equipe, com o apoio da torcida, para a gente realmente ser uma equipe competitiva até a última partida. Zé, agora, neste duelo à parte do Flamengo com o Palmeiras, ali pela liderança, agora o Flamengo tem a oportunidade de vencer, assumir a ponta, e passar a batata quente para o Palmeiras, jogar a pressão lá para o lado deles. Você considera que é melhor ter a oportunidade de jogar, primeiro, do que o rival direto ali na briga pelo título? Olha, na verdade, especificamente nessa rodada, talvez para o Palmeiras tenha sido até melhor jogar na segunda-feira, porque assim como a gente jogou na quarta, teve um tempo maior de preparação para a próxima equipe, para o próximo jogo. Mas é o que a gente tem falado, a gente tem olhado especificamente para a nossa equipe, tentando melhorar e acertar nas decisões, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras Atlético, e também as equipes que estão vindo ali por trás, o caso do Santos, do Fluminense, enfim, o próprio Grêmio, essa possibilidade de abrir mais uma vaga, ao invés de um G4 ser um G5, vai mobilizar também todas as equipes que estão ali, até sétimo, oitavo, até o décimo lugar, vão brigar, porque são 33 pontos em disputas, então está todo mundo ali matematicamente na briga, mais importante do que se preocupar com eles, a gente tenta fazer o nosso melhor. Todo mundo vai acabar tendo momentos ruins, ou até partidas ruins. É normal um campeonato tão equilibrado como é o Campeonato Brasileiro, mas a nossa preocupação é exclusivamente nos preparar jogo a jogo, a gente tem uma forma de jogar, talvez esse período sirva para a gente poder trabalhar algumas variações que a gente não tinha, até o momento não tinha tido tempo de trabalhar, e ver qual vai ser o resultado em treinamento, para ver se tem possibilidade de colocar em jogo. Mas de uma forma geral, pensar exclusivamente no São Paulo, e depois sim ver o que vai se desenrolar na segunda-feira entre Palmeiras e Santa Cruz. Pois é, boa tarde. O Damião treinou ontem normalmente, volta a ser relacionado depois de três partidas. Qual é a importância de ter um jogador como esse, como a disposição nesse jogo contra o São Paulo? O Damião vinha bem, né? Muito bem, antes de sentir essa pequena lesão aí, ficou de fora essas três rodadas. É um atleta, como eu falei, que vem se identificando muito com todos os atletas aqui do clube, chegou e se enturmou de forma muito rápida. Ele é um atleta que busca reconquistar um espaço no cenário nacional, eu acho que ele, no primeiro momento, vem fazendo muito bem isso. A gente espera que ele volte a jogar no ritmo que ele estava, porque ele foi muito importante nessa sequência que esteve com a gente aí. E a gente conta bastante com ele. Um atleta experiente, sabe fazer gols, prende muito bem a zaga adversária, consegue fazer o pivô de forma eficiente, e quando sai da área, também tem algumas qualidades que fazem dele um jogador fundamental para a sua reta final. Zé, bom dia. Zé, sobre essa questão dessa partida contra o São Paulo, apesar de ser um time grande, e com toda a tradição a camisa do São Paulo, o Flamengo entra com essa maneira de jogar que todo mundo já conhece, atacando desde o início, ou talvez tenha que ser um pouquinho mais pragmático, já que é uma partida que, maiormente, o São Paulo é muito tradicional. Você pensa numa postura talvez mais pragmática ou é manter o estilo do Flamengo de buscar o ataque o tempo todo? Olha, desde que a gente chegou aqui, a gente queria fazer com que o Flamengo tivesse, colocasse em prática aquilo que eu acho que é o DNA do Flamengo, né? Ter um jogo leve, ter um jogo solto, ter um jogo sempre buscando gol, com atletas técnicos, e na maioria das partidas nós temos conseguido. Só que gerar um comportamento numa equipe onde esse comportamento seja estabelecido não é da noite para o dia, requer realmente tempo, às vezes até uma temporada, duas temporadas inteiras. Mas o Flamengo não tem que mudar, na minha visão, não tem que mudar a maneira de jogar, respeitar demais o São Paulo. O São Paulo é muito forte, muito agressivo, principalmente quando joga no Morumbi, e tem um comandante super experiente que nos enfrentou já quando dirigiu o Botafogo, sabe como a nossa equipe joga. Os atletas se respeitam bastante, mutuamente, deu para perceber isso no jogo lá em Brasília. Então, acho que vai ser uma grande partida, porque o São Paulo também precisa da vitória, então, e a gente também vai buscar essa vitória. Então, acho que para quem for assistir ou para quem for lá presente no estádio, vai ver uma partida com certeza emocionante. Zé, existe, pelo menos pela parte da torcida, uma ansiedade de ver o Flamengo logo assumir a liderança. Você falou que são 33 pontos em disputa, ainda dificilmente um time ganha 11 jogos, e todo mundo deve tropeçar, inclusive o Flamengo, o Palmeiras, todo mundo deve ter algum tropeço. É por aí que se tenta também controlar a ansiedade dos jogadores, com esse discurso, e ao mesmo tempo também, não pode deixar que isso gere uma acomodação de, a gente tem direito de tropeçar ainda também, lógico, tem que sempre buscar a vitória, mas é por aí que se controla a ansiedade nesse caminho? Olha, eu posso dizer pelo grupo que a gente dirige aqui que eles estão muito bem, mais tranquilos do que até poderia sugestionar. Sabem que é um campeonato dificílimo, o campeonato brasileiro talvez pela igualdade das equipes, vamos dizer assim, é um campeonato que tem um grau de dificuldade, apresenta um grau de dificuldade muito grande, e a maioria deles já tem vivência no campeonato brasileiro, sabem que nesses 11 jogos muitas coisas vão acontecer. Então, de forma bem simples, eu acho que a gente precisa focar ali naquela partida, eu acho que se tem um lado bom da gente não estar mais na Sul-Americana, é a gente poder trabalhar uma semana inteira visando o adversário próximo, o adversário seguinte. E o mais importante é a gente estar na reta final, ali brigando pelas primeiras posições. Não adianta a gente também ficar o tempo todo brigando ali, ou ao contrário, e no final a gente acabar sucumbindo. Então, a gente tem que estar preparando especificamente para essa rodada agora contra o São Paulo, para depois a gente pensar nas outras partidas. O Zé, a parte física, a fisiologia recupera, tem profissionais especializadíssimos aqui, equipamentos também. A parte anêmica, o que é que o Zé pode fazer, ou fez, para ver mais essa página, mais é possível, já que o tempo é curto, houve uma conversa específica, como é que foi o dia seguinte, chegou no vestiário, e aí? Bom, a gente conversou ontem, antes do treinamento, e o que eu passei para eles foi realmente aquilo que eu estava sentindo. Não minto para vocês, senti bastante a derrota, porque a gente gostaria muito de continuar na competição, era uma ideia do clube, sempre foi, mas continuo dizendo que a gente fez o planejamento certo, pelo menos foi aquilo que a gente entendia que seria certo, só que pegamos uma equipe bem preparada também, e que mereceu a classificação, acho que não ficou dúvida nisso, que respeita a parte tática, para mim. Mas o meu luto durou até aquele papo com eles, eu falei para eles, e realmente abstive o sentimento após a nossa conversa ontem, porque é assim mesmo, estou começando uma carreira, eu sei que eu vou passar por esses momentos ainda, acho que a gente teve, nesse curto momento de convivência aqui com eles, muito mais alegria do que ter os três, aconteceu, a gente fez um primeiro tempo que a gente não esperava, e isso aí custou caro, custou a classificação, agora, a partir do momento que a gente estabeleceu um ponto final ali, na conversa de ontem, a gente está totalmente mobilizado e motivado para o jogo de amanhã, e eu acho que todos os atletas estão assim, eu conversei individualmente com alguns dos atletas, não tive a oportunidade de conversar com todos, mas senti deles de forma bem natural e bem honesta, que essa é a nossa visão para o restante do Campeonato Brasileiro, então, estamos bem tranquilos e bastante motivados para a sequência. O Palmeiras também tem o discurso de pensar partida a partida, jogo a jogo, mas, internamente, a gente faz uma conta que é sete vitórias é tão final, que com sete vitórias, independentemente do que acontecer fora, eles acreditam que com esse nome possam ser campeões. O Flamengo tem uma conta? Bom, sete vitórias, 21 pontos, né, eles estão com 54, iriam a 27, 75 pontos, é uma pontuação realmente que, se a gente for ver o retrospecto do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, é uma pontuação que dá o título como quase certo, né, só que é uma quantidade de vitórias muito grande, e a gente está ali brigando também por a gente ter uma pontuação próxima a isso aí, então, acho que vai depender muito do que for ocorrendo, espero que a gente possa, ao final, decidir um jogo, ter feito mais pontos, pelo menos mais dois do que eles. Agora, não posso dizer que isso seja uma conta certa, entendeu? Eu acho que o posicionamento ali de cinco, seis vitórias nessas ondas, já garante, pelo menos matematicamente, pelo que eu vi, a presença na Libertadores, no G4, principalmente se for G5, aí a Libertadores fica bem meta, né? Agora, sobre o título vai depender do que a gente for fazer, eles também. José, você falou muito aí já desse jogo contra o Palestino, mas você usa essa situação como exemplo, lição mesmo, olha, não podemos jogar assim, temos que jogar mais, sempre o máximo, ou é um jogo para esquecer? Ah, eu acho que todo treinador, ele tem a principal incômodo para ele, é quando você não apresenta aqueles, em campo, aquilo que faz, que você tenta, vem fazendo, e que você está preparado para fazer, né? Acho que o treinador que é, que é mais minucioso, ele fica muito mais preocupado com isso. Então, acho que tem lições sim para a gente, a gente quer sempre o melhor, às vezes não acontece, fica assim a lição, e as feridas, elas servem para a gente olhar para as cicatrizes, e lembrar do que fez aquela cicatriz estar ali, né? Então, olhar para frente, mas com os ensinamentos da partida passada, assim como foram as outras partidas também, que a gente acabou não fazendo, não tendo bom rendimento. O que a gente quer, todos nós aqui do clube, é que a gente volte a jogar o futebol que a gente vinha jogando, que a gente sabe jogar, e que nos fez buscar jogos em condições bem adversas, e também fez a gente vencer algumas partidas de forma bem contundente. Acho que essa é a nossa ideia, respeitando todos os adversários, mas, é esse o caminho que o Flamengo quer traçar, para que realmente a gente possa reconhecer em todas as partidas, a maneira do Flamengo jogar. Outra uma dúvida, com o Damiano voltando, é ele o guerreiro no ataque, e por quê? Bom, essa é uma resposta que eu não posso te dar agora, trabalhamos com os dois, trabalhamos com até os dois ao mesmo tempo, é uma opção que a gente vem sugestionando, mas talvez ainda precise, necessite mais tempo, para que os comportamentos fiquem um pouquinho mais fixos, fixados na nossa equipe, mas também estamos dependendo aí da recuperação, nós tivemos 48 horas de um jogo, foi muito desgastante, então a gente está esperando, vai esperar até o final, para a gente decidir qual dos dois deva iniciar a partida. O Damiano ficou essas duas semanas, quase três semanas afastados, e a gente quer ter certeza, que realmente num jogo tão desgastante, como vai ser o jogo contra o São Paulo, ele tenha totais condições de aguentar um tempo maior de jogo. Zé, boa tarde de todo modo, agora no início do mês de outubro, você perde alguns jogadores por conta de serviço à seleção brasileira, peruana, sub-20 e tal, e talvez aí seja o caso, Leandro Damião e Guerreiro, como é que vai ser, como é que você já projeta essas poucas rodadas que você vai ter sem poder contar com esses jogadores? De uma forma objetiva, o jogo contra o Santa Cruz, e provavelmente o jogo contra o Fluminense, né? Ah, é uma situação que a gente sabe que é uma realidade, o Paolo vem sendo constantemente convocado, assim como o Viseu Paquetá também, até o Matheus Sávio foi convocado dessa vez para sub-20, e o Alex foi a grata surpresa aí da convocação. A gente fica feliz, porque eu acho que é um sonho de todo mundo chegar à nacional do seu país, e a gente projeta, assim como foi da outra vez, a gente conseguir repor o que a gente tem aqui, e utilizar os atletas aqui na sua plenitude, porque assim como foi da outra vez, a gente conseguiu ter uma sequência boa nos dois jogos que a gente ficou sem os atletas, e a gente espera também, na ocasião, poder pontuar e continuar bem na luta pelo G4 e pelo título. E, Zé, ontem o Fernandinho estava dando entrevista aqui, a gente perguntou para ele como é que fica essa situação de aumentar ainda mais a pressão por um título, agora que o Flamengo não está mais na Sul-Americana. Ele disse que não, na verdade a pressão já existia naturalmente por ser o Flamengo e tudo mais, mas ainda assim, é sabido que os olhares se voltam ainda mais para a competição. Com quem você conta dentro do grupo para te ajudar a tranquilizar e a tentar amenizar um pouco esse aumento da pressão em função do título? Surgiu algum jogador que tenha, talvez nessa reta final, também crescido nessa, em te ajudar, em te apoiar, a conversar com os outros? A gente tem atletas que normalmente tem uma palavra a mais quando a gente está em reunião ali entre nós, e os atletas são aqueles que a gente já sabe, o Juan sempre tem uma palavra boa, uma palavra de incentivo, o Hever também, o próprio Diego também sempre vem falando, o Rafael Vaz também vem falando, e a cada dia o que a gente vem falando com eles é que a gente quer realmente exacerbar cada um deles o sentido de liderança, porque é importante que a equipe tenha uma comunicação, tenha uma linha de comunicação, e principalmente o entendimento entre eles de que não vai ser fácil, a responsabilidade talvez tenha aumentado, mas eu acho que eles estão bem tranquilos em relação a como a gente tem que se portar, uma equipe que vem fortalecendo, que cresceu em alguns aspectos, principalmente no mental, nesse período que eu estou aqui, a gente tinha aí dificuldades quando tinha um resultado adverso, então até mesmo quando começava uma partida e sofrimos um gol atrás, a gente tinha dificuldades em recuperar aquela partida, na partida seguinte, e eu acho que a gente vem numa batida aí que vem demonstrando que a gente consegue, sim e tem subsídios e um elenco principalmente para sair das situações ruins. Então a gente vem aí numa sequência boa nesse retorno do brasileiro, tivemos só uma derrota frente ao esporte lá na Ilha do Retiro, no início do retorno, depois a gente vem com resultados consistentes e atuações consistentes, e dessa forma a gente espera seguir essa fase final da competição aí e colher bons frutos ao final da temporada. Zé, eu sei que você é muito estudioso, todo mundo fala que você costuma observar todas as equipes, mas tem um jogador do São Paulo que é muito interessante, que é o Cuevo, queria saber se você chegou a bater algum papo com o Guerreiro, pelo fato de eles jogarem junto na seleção, pelo fato de ser um jogador muito habilidoso, veloz? Não, eu não falei com o Paolo não, mas venho observando, realmente é um atleta muito dinâmico, que tem boa versatilidade, tem rápida aproximação na área, um meio de aproximação, além de boa assistência, não é à toa que também é da seleção peruana, então acredito que ele seja um jogador que a gente necessite, estar sempre atento, sempre com um olhar por perto ali, para que a gente não dê a oportunidade de botar toda a sua qualidade à vista. Então, o São Paulo tem um grupo de atletas bastante talentosos, a maneira do São Paulo até se parece bastante com a maneira que o Flamengo joga, então o time que vai para frente, não sabe jogar o tempo todo marcando, e por isso mesmo acredito que amanhã seja um jogo bastante interessante nesse sentido.